Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BrunaTV! Gente, hoje eu vim com mais um vídeo do hashtag 4em1, o penúltimo vídeo do VEDA! Então gente, pra esse vídeo o tema é coisas de meninas e pra isso eu resolvi trazer 5 truques que toda menina tem que saber. Gente, é truques assim, pra vida mesmo e eu procurei achar coisas que já não tinha na internet. Então a maioria desses truques, se não todos, não tem em outros canais ou se tem eu não vi. Então se você já gostou disso, já clica no gostei e não se esqueça que a meta de likes do vídeo é de 10 mil likes. Se a gente conseguir os 10 mil likes aqui nesse vídeo até o final do VEDA, vai ter um... Nesse vídeo não, em todos os vídeos do VEDA vai ter um mega sorteio. Então já clica no gostei gente e clica se inscrever no canal também se for novo por aqui, e veio do vídeo da Mandinha ou do vídeo da Cal, da Gabi, seja super bem-vinda e se inscreva no canal. Não se esqueça também que as meninas também estão participando do hashtag 4em1, então no canal delas também tem vídeos sobre o tema coisas de meninas e se eu fosse vocês eu não perderia. Então depois que você terminar o meu vídeo, vai aqui na descrição ou aqui no e-card que vai ter o vídeo delas. Vai lá gente e comenta com o hashtag VimPelaBrunaTV pra me deixar felizona, beleza? Então é isso galera, chega de papo e vamos lá pro vídeo! Gente, o primeiro truque é pra disfarçar as olheiras. E eu percebi que muita gente tem ensinado a colocar sachê de chá e gelo. E por que não misturar esses dois? Dá sim muito resultado gente, pra quando você acorda com a olheira roxa ou inchada, ou uns dois juntos. Pra isso é só você pegar um copo e colocar gelo. Pode colocar água também, eu prefiro colocar só gelo mesmo. Aí você deixa o seu sachê de chá, esse aqui que eu tô colocando é de camomila, e eu deixo gelando ali. Aí depois que ficou um tempinho ali, eu coloco embaixo do meu olho e fico gente, uns 10 minutinhos. E na hora que você tirar o sachê, seu olho vai tá desinchado. Isso é bom também pra aqueles dias que você acorda com a cara inteira inchada, e aí nem um delineado gatinho dá pra fazer de tão inchado que tá tua cara. Sabe que isso é o terror das mulheres né? Então essa foi a primeira dica, agora vamos pra segunda. Gente, pra segunda dica, eu vou ensinar vocês a como transformar um pincel de pó em um pincel de contorno. O pincel de pó ele é redondinho assim ó, pó e de blush também. E o pincel de contorno, ele é tipo um pincel achatado. Pra isso é muito fácil, pega o seu pincel de pó ou de blush, pega dois grampos, E aí você vai apertar o seu pincel e você coloca os grampos no pincel, um de cada lado. Aí você tem um pincel achatadinho pra fazer contorno, ó. Muito, muito, muito top essa ideia gente. Dá pra fazer até o contorno do nariz, olha. Dá pra fazer o contorno de tudo e é muito... Nossa, sei lá, essa é uma dica maravilhosa. E aí a gente sabe né, que pincel é caro pra caraca. Então, se der pra fazer um em dois em um, tá ótimo né, a gente sabe que coisa dois em um, três em um, quatro em um é muito bom. Agora, pra terceira dica, pro terceiro truque, eu vou ensinar você a nunca mais passar sufoco na vida. Porque a gente sabe muito bem como é menstruar na hora errada, ficar resfriada e não ter um papel pra limpar o nariz, a sua maquiagem começar a descascar, a sua boca começar a rachar no meio do frio e não ter o que salvar. Sério, toda mulher tem que ter uma necessaire junto com ela, tanto na bolsa da escola, quanto na bolsa do trabalho, tudo. Porque muitas coisas podem acontecer e a gente pode frustrar totalmente o nosso dia por não ter um itemzinho que pode salvar a gente. Então, eu vou falar gente, coisas que vocês têm que ter na sua necessaire pra nunca mais passar apuros. A primeira delas é absorvente né gente, porque pode acontecer de você sentir que tá menstruando, correr pro banheiro e tá menstruando e não ter um absorvente. Então gente, no mínimo, no mínimo, dois absorventes na sua necessaire. Outra coisa muito importante é uma manteiga de cacau, porque pode acontecer comigo assim e assim. Quando a minha boca começa a rachar, é do nada. Eu sinto um frio e a boca começa a ficar seca, daí eu passo saliva, parece que vai piorando, vou passando saliva e vai piorando. E aí eu não tenho uma manteiga de cacau, gente. Essa é pra vida, se vocês puderem um lip balm que deixa a boca com um pouco de mais corzinha, também é super bacana, porque dá também pros dias que a sua boca tá opaca e parece que você tá morta, né? Então, coloca no necessaire. Outro item, gente, que ó, indispensável, é a escova de dente, né? Vamos combinar, né? Você pode tá lá em um lugar e depois ter que ir pra uma reunião, ou depois ter que ir, sei lá, pra qualquer lugar e sua boca está pedida, porque você almoçou e tem uma bala na sua bolsa. Então, gente, o certo é você ter uma bala e uma escova de dente, uma pasta de dente também na sua necessaire. Anotado? Anotado. Outra coisa que não pode faltar é a calcinha. Por quê, gente? Porque, primeiro, pode acontecer de quando você menstruar e não ver, sujar a calcinha, não é verdade? Como é que você vai colocar o absorvente por cima da calcinha suja e pode manchar a sua roupa, que pode manchar a cadeira que você vai sentar? Então, vamos levar uma calcinha também na necessaire, porque é muito importante. E também, eu acho super importante em pó, pros dias que a sua pele que esteja muito sol e a sua pele começar a escorrer. E, gente, é a melhor coisa. Em vez de você tirar a maquiagem, passa um pozinho que vai disfarçar super, que a sua pele tá toda cagada. E o penúltimo item é um perfuminho. Um perfuminho. Porque, né, gente, pode acontecer de começar, ah, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei o dia e tal. Aí você vai lá, pega uma amostrinha mesmo, isso é a minha amostrinha do 212. E aí vai lá, passa, passa aqui o meu aquecido também, se estiver perdendo. O cheirozinho do porco vai brindar o fedor que você tá exalando aí. Pode ajudar super, tenha certeza disso. Não é aquele amostrinha que é a Natura, que é o Boticário, dá. Ah, então, gente, pega o lá e guarda, que é uma hora que você vai precisar. E por último, gente, não, não é um rolo de papel higiênico, mas lenços. É que o meu acabou e eu não consegui mostrar ele pra vocês. Mas você pode pegar, tipo, um pouquinho, assim, de papel higiênico e colocar na necessaire também. Porque pode acontecer de você ficar resfriado, você der um espio e, sabe? Coisas constrangedoras podem acontecer. Nunca ache que você tá imune de acontecer isso com você. Você pode, sei lá, ficar muito frustrada pelo seu dia inteiro por ter acontecido isso. Então é muito importante, eu acho, esses itens que tem nessas necessaires. E, olha, não ocupa muito espaço, é pouquinho. Homem não vai ter isso aqui, né, gente? Porque eles não tem onde colocar uma necessaire, né? Mas cabe em qualquer bolsa, gente. É super simples e eu acho que essa dica é super básica. Gente, essa dica eu vi no canal gringo e eu dei muita risada, muita risada. Essa é pras meninas solteiras. E as meninas que são, como posso dizer assim, a voada. Não sabe quando a pessoa tá dando em cima dela. Quando a pessoa, tipo assim, você tá lá e aí você olha pro menino, daí você fala assim, será que ele tá me olhando? Aí você fala, não, não tá me olhando não. Como saber que o menino está te olhando sem dar na cara? Quando você não estiver olhando pra pessoa, né, o que você faz? Ele se você boceja. E se o cara bocejar porque ele tava te olhando? Sabe por quê? Porque quando você vê uma pessoa bocejada, dá vontade de você bocejar. Gente, é genial essa ideia. Eu nunca tinha pensado isso na minha vida. Eu vi no canal gringo hoje, eu falei, cara, é que eu não lembro o nome da menina. Mas, gente, foi uma ideia genial. Uma vez que o namorado dela, se eu fizer com você, você vai fazer de tudo pra não bocejar. Mas é só pra mostrar que eu tô errada, meu amor. Gente, agora, essa é uma dica que não é só pra garotas. Mas é uma dica que eu percebi que todo mundo comete. E eu tô me sentindo de agoniada de todo mundo não perceber que tá errado. Sabe aqueles copos com canudos? Eu até abri pra vocês, porque é da minha mãe. Sabe o canudo? Então, ele não tem essa partezinha que tem tipo um redondinho aqui, ó. Essa parte não fica pra cima. Não é pra você enfiar o beijo nela. Não serve pra isso, gente. Essa parte tem que ficar embaixo do copo. Aí você vai lá, então pra que que serve? Pra isso. Pro canudo não cair do copo e você não perder seu canudo, gente. Sim, gente, não é enfeite isso. Ó, não cai do copo, gente. Todo mundo que até hoje eu vi com um copo desse, faz errado. E eu digo, tipo, gente, ou pode acontecer que seja realmente um charme, só que deu certo. Mas eu acho que não ia ser todas as marcas fazerem isso. Então, gente, é proposital. Tô falando pelas marcas, nem sei se é isso, né? Então é esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Comenta aqui pra mim qual foi o preferido de vocês. E se vocês tiverem algum truque que vocês precisam compartilhar com as girls aqui, com o nosso Team Bruna TV. Comenta aqui pra mim que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E também não se esqueça de se inscrever no canal, se for novo, por aqui. E de assistir o vídeo das meninas, que vai estar aqui no final do vídeo, na descrição e aqui nos e-cards. É isso, gente. Até o final do vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho